E aí, beleza rapaz? Bem suave? Eu espero que sim. E eu sou o Lu, trazendo mais uma parte GTA San Andreas. Vamos ver o que tá pegando aqui. As sepulturas. E aí, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, big rapaz? E aí, como as mamães? O que tá acontecendo? Vamos pôr estes pernas, cozinhe? O que tá acontecendo? Vi, veja, temos que ir fazendo algo de algo que tá acontecendo. O que tá acontecendo, nigga? O que tá acontecendo, Kim? Os pôr價, mano. Vá uma linha na matéria, pra vida. Tudo bem, nigga. Se você quer ir com uma rua, pra vida. Qué mais curso, pra vida. Todos só falam a mesma merda sempre. Nós precisamos de um alívio. Ah, então você pensa eu sou um punk, cara? Eu sei que você não tem cara, mas talvez você tenha coração. Tudo bem, vamos fazer isso! Eu amo ele, Polly! Eu não vou fazer isso! Isso aqui é só pra dar aquele tutorial sobre... Aquilo que eu já mostrei no outro vídeo, né? Do recrutamento, Paz! Eu vou de volta para o lado esquerdo e de volta para a porta. Tem tempo! Não é aquele cacete de front-yard royalties? Sim, então se há uma coisa de problema, ele é uma notícia. Isso aqui é tudo roxo, velho! Isso quer dizer que os caras... Os balas estão dominando a parada, né? Então a gente tem que... Tem que conquistar os lugares para ter mais respeito, mais dinheiro... Toda aquela porra toda, né? Nossa, velho! Tô mais barbeiro que eu de costume. Isso aqui, ó... É dirigir com sono. Eu sempre fui ruim e agora tô falando que é o sono. Mas é... É verdade, velho! Eu fico meio sem reflexo aqui, ó. Tô morrendo de sono. Tô... Tô cansado, mas... O bagulho tem que continuar, né, mano? Não pode parar... Não pode parar... Tem que aproveitar que... Eu tenho esse dom de ser um cara bem-humorado. Então eu chego do trabalho... Tomo como alguma coisa... Faço alguma coisa de produtivo, né? Não faço nada da minha vida... Faço... Eu não faço nada. É mentira. Eu chego do trabalho e não faço nada. E... Depois de um tempo eu falo... Ah, vou gravar. É isso que acontece. Mas beleza. De qualquer maneira... Tá aqui, né? Eu não sei porque... Eu tô com a leve impressão de que... Eu não falei nada com nada. Digam aí nos comentários se você acha que eu não falei nada com nada. Ou se você acha... Eu acho que eu tô falando nada com nada de novo. Whatever! Cala a boca. Gordo. E vamos aí. Tá chegando aqui. Vamos ver quem vai pegar aqui. Caralho. Ah, tem que ir... Tem que ir na miúda, se eu não me engano. Na miúda nada. Os caras já... Os caras já chegaram chegando. Vixi, Maria. Os caras já chegaram chegando. E aí, bro? Acho que é na buqueada. Os caras já chegaram chegando. Beleza, velho. Beleza, velho. Os caras são tudo iguais, tá ligado? Ixi, mano. Ixi, mano. Eita porra. Nossa. Ó. Vem comigo, vem comigo. Ó, tem um ali já. Olha os caras ali, rapaz. Nossa, nem vi, mano. Não vi nada que aconteceu aqui. Meu Deus! Essa árvore do cacete também, viu? Vou te contar o negócio. Morre aí, velho. Morre aí, velho. Ô, que isso? Os caras não atiram, velho. É impressionante com alguém desse, velho. Nice. O maluco já tá ali, já. Loucão. Olha. Quer ver? Vou usar essa arma aqui. Essa aqui é da hora. Acá. Não morreu, velho. Que mentira do caralho. Boa. Boa. Vou pegar o malucão ali, ó. Porra, atirei na cabeça do cara, velho. Ele vai pegar o carro ali. Vai nada. Pô, mas que merda. Vai ficar correndo em círculo aqui agora? Agora tem polícia na roleta. Ah! Meu Deus, o cara é bom de mira. É bom enquanto ele fica distraído comigo. Ih, fudeu. Vamos correr. Cadê os malucos? Nossos braços morreram? Ah não, tá ali. Nice. Nice. Vamos lá. Vamos usar esse carro. Ah, quase que eu atirei. Eu ia atirar nesse carro aqui, ó. Ih, mano, mas... E agora? Não dá pra... Ah, porque tinha que esperar ele entrar. Nossa, peraí. Ah, velho. Não faz isso! O cara... Fica na frente, mano. Eu não entendi porque que eu não conseguia entrar no carro ali, velho. Tinha que esperar o suíter entrar. Não sei se isso é um bug. Eu não lembro, na verdade. Acho que não. Eu tô meio fanho. Porque a minha sala, lá onde eu trabalho, ela... O ar condicionado é no tal. Acho que eu já disse isso. O ar condicionado é no máximo, no mínimo. Ai, meu Deus. Corre! Sai daí, Sweet! Sai daí! Não, Sweet! Ah, não! Vou voltar desde aqui. Olha só. Eu nunca vi isso aqui no GTA San Andreas. Nunca vi. Juro por tudo. Vamos entrar aqui e ver o que é isso. Um clube de striptease. Eu nunca tinha entrado aqui, gente. Caralho! Nem sabia que existia esse clube, né? Se bobear, ela até sabia que existia um clube, mas... Não esse. Que loucura, ó. Sem mango. Vamo aí. Vamo ver. Ai, meu Deus do céu. É muito zoado, né, mano? Travecãozão. Ó! Vai! Ai, que merda. Vamo sair daqui, vai. Vamos embora, então. Não dá pra tomar uns drinks. No GTA IV dá. E ele fica bebaço. Isso é legal no GTA IV. Beleza. Vamo embora. Ah, pois é. Dessa vez eu matei o cara aqui, ó. Ele aqui, ó. Deu nem tempo de sair. Beleza. Vamo pegar o carro aqui. Dá até pra esperar os nossos coleguinhas aqui, ó. Tepoa. Vai, velho. Vamo embora. Vamo embora. Vamo aqui no paint spray que tem aqui em cima, pra eles não... Não me incomodarem muito, né? Aqui, ó. Aquele negócio que eu nunca entendi, né? Beleza, né? Fazer o quê? Aquele negócio que eu nunca entendi, né? Beleza, né? Fazer o quê? Agora é só vazar, mano. Eu não entendo, velho. Os caras não reconhecem. Ai, caralho. Isso nunca foi corrigido. Nenhum GTA. Você acha que é legal? Você acha que é legal? Beleza, né? Fazer o quê? Mas é assim mesmo que acontece, né? Vem meu core e nada acontece. Feijoada, velho. Vamo embora. Vamo pra casa. Vamo pra cá. Ai. 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 Essa música é louca. Vamo aí. Eu não sei se eu vou dar muita atenção... Aí esse lance de conquistar Território, eu lembro que eu me divertia Pra caralho, velho, eu pegava uns carinha Vinha tipo num pontinho roxo Desse aqui E aí Ia conquistando, conquistava um pedacinho Aí já partia pro próximo Conquistava mais um pedacinho, já ia pro próximo Puta, e o medo aqui de tombar o carro Foi, nice Ó, tudo roxão, velho E essas partes é mó treta De conquistar porque Tipo essas partes que tem avenidona Que assim, porque os caras não aparecem Tem que ficar achando carrinho por carrinho E você tem que massacrar O número de caras da outra gang Assim, rápido Se você ficar tipo um Aí depois demora, mais um pouco você mata a outra Aí demora Eu já vou até Salvar o meu game, pegar um dinheirinho aqui Salvar o meu game Porque Olha a minha life como é que tá Tá bonita, né Então beleza, vamos aqui O bagulho é um disquete, cara Nem existia disquete mais Se pá, a molecada de hoje deve olhar E falar Que porra será que é esse bagulho Desse negócio Icone aí O bagulho é um disquete 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 E o bagulho é um disquete O bagulho é um disquete E o bagulho é um disquete O cara tá sempre fumando baseado, sempre, 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 caralho, nunca vi um negócio desse, velho. Então vamos lá, essa missão aqui é chata também. Fala-se, Roddy. Roddy, dá para o CJ um descanso, mano. Ele está praticamente me tornando a grove por ele mesmo. E eu estava falando uma brincadeira sobre o pequeno garoto. Tudo o que você faz é uma brincadeira, Roddy. Isso não é verdade. Roddy, só relaxa a foda, mano. Lembre-se, estamos reunindo a família, então não se foda. Foda-se, foda-se. Você conhece eu, sweet? Foda-se como uma mulher de Shaolin. Especialmente você, Roddy. O que você quer dizer? Eu resento a sua implicação e foda-se. Sweet está dizendo que você é um atleta natural, velho. Você tem que se ver e ficar foda-se. Jill, eu vou colocar isso assim. Eu entendo o que ele está tentando dizer, mas eu sempre foda-se, velho. Ei, estamos todos desesperados com isso, velho. Eu só fico parado assim, às vezes, para terminar o diálogo, tá? Em vez de chegar na missão. Antes de chegar na missão e tal, eu vou ouvir o que os caras têm a dizer. Ok, é apenas um rep por setembro. Vocês vão ter que esperar aqui. Nós vamos estar lá, apenas em caso, velho. Obrigado, homie. Mas eu estou com esses caras. Essa missão é foda, velho. Eu gosto disso, cara. Olha só essas outras famílias. Eles eram as ruas de Grosso. Relaxa. Nós estraímos, eles estraímos. Como é você, Smoke? Ei, eu estou me sentindo um pouco exposto, mas eu estou bem. Isso é o Departamento de Política de Los Santos. Todos estraímos onde você está. Oh, porra! Todos vocês, vamos rock and roll. Mano, o que você está fazendo? Vem, volta aqui, mano. Estamos fora daqui, velho. Eu não deixo meu irmão. Eu não sou um buster. Mano, é todo mundo por si mesmo. Olha só, velho. Nossa. Estou no hotel, né, velho? Não dá nem... Essa missão aqui tem que ficar ligeira, velho. Se não ficar... Você roda rapidinho. Ó, filha da puta. O esquema, mano, é ir de metralha. E tentar acertar a cabeça dos caras rapidinho. Se não, velho... Ó a minha live, como é que já tá. Mas se eu não me engano, tem uns colegas aqui, hein? Nossas paradas. Nossa senhora. Bom de mira o rapaz aqui, hein? Nossa, matei o cara lá atrás. E aí, gata? Aí a mina dá uma bicoca na gente. O cara para, né, pra dar umas bicoca. E aí recupera a life. Certinho. Agora toma, sua puta. Uma coronhada na costela pra ficar ligeira. Vamos ver aqui, o que que tem aqui. Nekatibiribas. É isso mesmo, nada. Baleado aqui de onde os caras vieram. Às vezes tem alguma coisa, né, galera? Então a gente vai... Vamos na calma. Esses caras estão atirando pra trás ali então. Aí, aí tem... Ih, caralho. Porra, vocês vão atirar em mim, velho. Tomate cru. Eu posso atirar em duas posições. Ixi, na f... Na face. Vamos lá. Opa. Epa. A porra. Nossa, brote. Tem muito cara ali, hein? Isso aqui vai aparecer aqui. Nossa, ele tá aqui, tá aqui. Chegou. Tem que ficar aqui, ó. Já era. Vai, mano. Bota a jaca aí. Eu acho que é subindo aqui. Vou dar uma olhada. E você? Tá suave, hein, mano? O cara morre e continua. Opa. Ah, não. Que susto. Pensei que era um cara. É só a arminha rodando aqui. Pô, apesar de mais uma puta, hein? Acho que eu matei aquela lá. As putas não vão confiar em mim, mas... Eu vou subir aqui, velho. Tô... Puta, não vou conseguir. Eu morrei. Ah, caralho. Ainda bem que eu subi aqui, hein? Quase que eu fui embora direto. Nossa, mano. É difícil lembrar de um jogo que você não joga há tanto tempo. Acho que... Lembrar de tudo, tudo mesmo. Quase tudo. Eu só lembro do Vice City, velho. Que isso, mano? Quem que falou isso? Quem disse isso? Ô, putinho. Vem cá, dá um beijo. Dá um beijo. Obrigado. Agora, toma. Ah, podia dropar uns dinheirinhos ainda, né? Ai, filho da puta. Olha só, velho. Caralho! Olha, um lá em cima também. Safado. Morreu de tiro na canela. Fica ligeiro. Você só não... Tiro no peito. Você na... Na jaca mesmo. Vem cá. Vocês tem que ficar ligeiro, velho. Vocês acham que aqui é, mano. Aqui é Grove Street, velho. Grove Street Family, homie. Vamo lá. Homeboy, homeboy. Home, home, homeboy. Home, home, homeboy. Unite de baixo, repita. Unite de baixo. Nossa, cara. Quem faz isso, velho? Que policial faz isso? Ficou de ponta cabeça. Pra matar os... Os bandidos. Opa. Tem um aqui de costa. O Switch deve estar aí dentro, hein? Olha aí. E aí, Switch? We're smoking riot. They shook on us. Fuck it. Let's get out of here. Fudeu. Vamo caivar daqui. É tipo, foda-se ele quiser, né? Fudeu. Vamo caivar daqui. This is the Los Santos Police Department. Stay where you are. CJ, that chopper's all over. Hit it. CJ, jump on that helicopter. This is buzzer 1. We're taking ground fire. Mais um, hein? Ô, desgraça! Galera. Tem que matar o maluco que tá ali, ó. Aê. Vambora, velho. Vamos embora daqui, rapaz. Pô, tem que derrubar o helicóptero? Não vou conseguir derrubar. Aê, velho, velho. Aê, foi. É o único também, né? Porque os outros não dá pra derrubar só assim, não. Tem que derrubar, tem que derrubar, não. Tem que... Achar um meio de transporte aqui, né? Ah, p***, o que agora? Está smoking riot. Pegue aí! E aí, velho, eu estou correndo de baixo. Eu tenho um K aqui. Só f*** um anti-p. Isso não Na frente tem? Não né Não explode essa bosta velho Porra Porra sim Olha isso Tô atirando no cara E o desgraçado Agora morreu né Nice Boa Boa Já era Já era trutinhas A direita Opa tem mais Você pode ir atrás velho Nem chegar perto não Nice Os cara que tão de carro não pegaram a gente E vai os dois caras de volta Os cara caiu sozinho velho Nossa Olha isso Os cara são loucos Mas a polícia do GTA sempre foi maluca Olha aqui ó O carro me perseguindo sem ninguém Nossa velho Que mentira do caralho Muita mentira Muita mentira Isso aqui velho Toma no cu Eu vou procurar Eu vou procurar os opções que eu tenho Ok? Talvez se você tiver uma boa palavra com esses oficinas Eles vão nos deixar no caminho Sai daqui lixo Alguém Alguém Eu tenho tudo O meu 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 CJ cobre a rua O cara O cara Outra merda Explodi ali Isso aí Já fica pra trás E aí A polícia Ah não tá aqui Já falava que eles desencanaram Acabou a bala F*** F*** eu estou indo CJ Nós temos que pegar eles Isso é LSBT Não Onde Tu Eu Deja A pedra F*** Você vai Opa É Legu Toda Muita Um Apos É rapaz E aí a polícia nem vai procurar Os corpos, os caras Nada né É assim mesmo que acontece Vamos então encontrar um carrinho E colar lá no suíte